Esta é uma oração da Fé Bahá'í, uma religião que permanece desconhecida para muitos. Originária do povo persa no século XIX, essa prece, quando ouvida por 20 minutos, permite que o nosso subconsciente absorva suas palavras, trazendo prosperidade, riqueza, paz e abundância para nossas vidas. Mas Ricardo, por que 20 minutos? Na numerologia da Kabbalah, o número 20 se reduz ao número 2, que simboliza o equilíbrio em um mundo de dualidades e contrastes. O número 2 está sempre em busca de harmonia, concórdia e paz. Agora você só precisa fechar os seus olhos e, sem pronunciar nenhuma palavra, deixe-se adormecer ao som desta oração. E amanhã, você começará a colher os frutos dessa prece. Mas antes de iniciar, eu vou te passar um ensinamento que eu aprendi, ouvindo o podcast de um médium chamado Henrique de Oxóssi. Esse ensinamento foi de um caboclo. Este médium foi pedir orientação a um caboclo, pois ele queria saber como se conectar com os seus guias e os seus mentores espirituais. Então o caboclo disse a ele que apenas ele precisava acender uma vela e olhar fixamente para a chama daquela vela, e em pensamento se conectar com os seus guias. Quando ele começasse a ver apenas a chama da vela e mais nada ao seu redor, ele poderia chamá-los. Que eles responderiam ele prontamente. Então tente fazer isso antes de começar a orar. E depois venha nos comentários e deixe a sua experiência. Mas é muito importante lembrar você aqui. Se você começar a prosperar, sem demonstrar nenhum amor e caridade ao seu irmão, não abençoar nenhuma vida, qualquer que seja ela, cuidado, porque tudo que você recebeu pode ser retirado de você sete vezes mais. Eu sou o Ricardo Lima e você está no canal Mantras e Orações Universais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E se você ainda não conhece nossos livros de orações para manifestação de prosperidade e abundância, os links estarão aqui embaixo na descrição, se você acredita nesta oração. E acredita que a sua vida vai mudar de uma vida de escassez para uma vida de prosperidade, digite aqui embaixo. Eu creio. Se você não acredita, também digite. Eu não acredito. Mas os resultados dependem da sua fé. Agora sente-se ou deite-se, adormeça e acorde pela manhã, inundado por bênçãos e milagres sem limites. Vamos orar. Ó Deus, as provações mandadas por ti são bálsamo para as feridas de todos aqueles que se devotam à tua vontade. A lembrança de ti é um remédio que alivia o coração de quem se aproximou da tua corte. Tua proximidade é a verdadeira vida para aqueles que te amam. Tua presença é o ardente desejo dos que aspiram a contemplar o teu semblante. O seu afastamento de ti é um suplício para todos os que admitiram tua unidade. E a separação de ti é morte para aqueles que reconhecem tua verdade. Imploro-te pelos suspiros daqueles cujas almas que por ti anseiam em seu afastamento da tua corte e pelos gemidos dos que te amam enquanto lamentam sua separação. Imploro-te que me nutras com o vinho do teu conhecimento, sua prosperidade e as águas vivas da tua aprovação e do teu amor. Eis aqui o teu servo, ó meu Senhor, esquecido de tudo menos de ti, deleitando-se com o teu amor e lastimando o que te sucedeu nas mãos dos malfeitores dentre tuas criaturas. Ordena-lhe o que ordenaste para aqueles que tuas servas que rodeiam o trono da tua majestade e ao anoitecer e ao amanhecer contemplam tua beleza. Ó Deus, meu Deus, tu me vês, tu me conheces, és meu amparo e refúgio. A ninguém tenho buscado, nem desejo buscar, salvo a ti. Caminho algum tenho trilhado, nem desejo trilhar. a não ser o caminho do teu amor. Na noite tenebrosa do desespero, meus olhos volvem-se, cheios de esperança e expectativa, para o amanhecer de teu infinito favor. E na hora do alvorecer, minha alma esmorecida e refrescada, e fortalecida com a lembrança de tua beleza e tua perfeição. quem for ajudado pela graça da tua misericórdia, embora seja ele apenas uma gota, tornasse-á um ilimitado oceano. E o mais simples átomo que for amparado pela emanação de tua benevolência, cintilará como uma estrela radiante. Abriga sob tua proteção, ó tu, espírito de pureza. Tu que és o mais generoso provedor, este teu vassado e servo extasiado. Ajuda-me neste mundo da existência a permanecer constante e firme em teu amor. E permita que esta ave de asas partidas atinja um refúgio e abrigo em teu ninho divino que jaz na árvore celestial. Ó Deus, meu Deus, guarda-me contra os males do egoísmo e da paixão. Protege-me com os olhos vigilantes da tua benevolência contra todo rancor, ódio e inveja. Abriga-me na fortaleza inexpugnável de teu cuidado. Imunes às setas da dúvida, torna-os manifestantes de teus gloriosos sinais. Ilumina minha face com os raios refugentes emanados da aurora da tua divina unidade. Alegra o meu coração com os versículos revelados de teu santo reino. Fortalece-me com teu poder que a tudo estremece vindo da região da tua glória. És o todo generoso, o protetor, o onipotente, o misericordioso. atende as minhas súplicas neste momento e faça respirar novamente o ar da paz, da tranquilidade e da abundância. Como sua criatura rica, próspera e abundante. Está feito para sempre. Amém. Ó Deus, as provações mandadas por ti são bálsamo para as feridas de todos aqueles que se devotam à tua vontade. A lembrança de ti é um remédio que alivia o coração de quem se aproximou da tua corte. Tua proximidade é a verdadeira vida para aqueles que te amam. Tua presença é o ardente desejo dos que aspiram a contemplar o teu semblante. O seu afastamento de ti é um suplício para todos os que admitiram tua unidade. E a separação de ti é morte para aqueles que reconhecem tua verdade. Imploro-te pelos suspiros daqueles cujas almas que por ti anseiam em seu afastamento da tua corte e pelos gemidos dos que te amam enquanto lamentam sua separação. Imploro-te que me nutras com o vinho do teu conhecimento, sua prosperidade e as águas vivas da tua aprovação e do teu amor. Eis aqui o teu servo. Ó meu Senhor, esquecido de tudo menos de ti, deleitando-se com o teu amor e lastimando o que te sucedeu nas mãos dos malfeitores dentre tuas criaturas. Ordena-lhe o que ordenaste para aqueles que tuas servas que rodeiam o trono da tua majestade e ao anoitecer e ao amanhecer contemplam tua beleza. Ó Deus, meu Deus, tu me vês, tu me conheces, és meu amparo e refúgio. A ninguém tenho buscado nem desejo buscar salvo a ti. Caminho algum tenho trilhado nem desejo trilhar a não ser o caminho do teu amor. Na noite tenebrosa do desespero meus olhos volvem-se cheios de esperança e expectativa. para o amanhecer de teu infinito favor e na hora do alvorecer minha alma esmorecida e refrescada e fortalecida com a lembrança de tua beleza e tua perfeição. Quem for ajudado pela graça da tua misericórdia embora seja embora seja ele apenas uma gota tornar-se-á um ilimitado oceano. E o mais simples átomo que for amparado pela emanação de tua benevolência cintilará como uma estrela radiante. Abriga sob tua proteção ó tu espírito de pureza tu que és o mais generoso provedor este teu vassalo e servo estasiado ajuda-me neste mundo da existência a permanecer constante e firme em teu amor e permita que esta ave de asas partidas atinja um refúgio e abrigo em teu ninho divino que jaz na árvore celestial. Ó Deus, meu Deus, guarda-me contra os males do egoísmo e da paixão. Protege-me com os olhos vigilantes da tua benevolência contra todo rancor, ódio e inveja. Abriga-me na fortaleza inexpugnável de teu cuidado. Imunes às setas da dúvida torna-os manifestantes de teus gloriosos sinais. Ilumina minha face com os raios refugentes emanados da aurora da tua divina unidade. Alegra o meu coração com os versículos revelados de teu santo reino. Fortalece-me com teu poder que a tudo estremece vindo da região da tua glória. és o todo generoso o protetor o onipotente o misericordioso. Atende as minhas súplicas neste momento e faça respirar novamente o ar da paz da tranquilidade e da abundância como sua criatura rica próspera e abundante. está feito para sempre. Amém. ó Deus as provações mandadas por ti são bálsamo para as feridas de todos aqueles que se devotam a tua vontade. A lembrança de ti é um remédio que alivia o coração de quem se aproximou da tua corte. tua proximidade é a verdadeira vida para aqueles que te amam. Tua presença é o ardente desejo dos que aspiram a contemplar o teu semblante. O seu afastamento de ti é um suplício para todos os que admitiram tua unidade e a separação de ti é morte para aqueles que reconhecem tua verdade. Imploro-te pelos suspiros daqueles cujas almas que por ti anseiam em seu afastamento da tua corte e pelos gemidos dos que te amam enquanto lamentam sua separação. Imploro-te que me nutras com o vinho do teu conhecimento sua prosperidade e as águas vivas da tua aprovação e do teu amor. Eis aqui o teu servo, ó meu Senhor, esquecido de tudo menos de ti, deleitando-se com o teu amor e lastimando o que te sucedeu nas mãos dos malfeitores dentre tuas criaturas. Ordena-lhe o que ordenaste para aqueles que tuas servas que rodeiam o trono da tua majestade e ao anoitecer e ao amanhecer contemplam tua beleza. Ó Deus, meu Deus, tu me vês, tu me conheces, és meu amparo e refúgio. A ninguém tenho buscado nem desejo buscar salvo a ti. Caminho algum tenho trilhado nem desejo trilhar a não ser o caminho do teu amor. Na noite tenebrosa do desespero, meus olhos volvem-se cheios de esperança e expectativa para o amanhecer de teu infinito favor. amor e na hora e na hora do alvorecer, minha alma esmorecida e refrescada e fortalecida com a lembrança de tua beleza e tua perfeição. Quem for ajudado pela graça da tua misericórdia, embora seja ele apenas uma gota, tornar-se-á um ilimitado do oceano. E o mais simples átomo que for amparado pela emanação de tua benevolência cintilará como uma estrela radiante. Abriga sob tua proteção, ó tu, espírito de pureza. Tu que és o mais generoso provedor, este teu vassado e servo extasiado. Ajuda-me neste mundo da existência a permanecer constante e firme em teu amor. E permita que esta ave de asas partidas atinja um refúgio e abrigo em teu ninho divino que jaz na árvore celestial. Ó Deus, meu Deus, guarda-me contra os males do egoísmo e da paixão. Protege-me com os olhos vigilantes da tua benevolência contra todo rancor, ódio e inveja. Abriga-me na fortaleza inexpugnável de teu cuidado. Imunes às setas da dúvida, torna-os manifestantes de teus gloriosos sinais. Ilumina-me a face com os raios refugentes emanados da aurora da tua divina unidade. Alegra o meu coração com os versículos revelados de teu santo reino. Fortalece-me com teu poder que a tudo estremece vindo da região da tua glória. és o todo generoso, o protetor, o onipotente, o misericordioso. Atende as minhas súplicas neste momento e faça respirar novamente o ar da paz, da tranquilidade e da abundância. como sua criatura rica, próspera e abundante. Está feito para sempre. Amém. Ó Deus, as provações mandadas por ti são bálsamo para as feridas de todos aqueles que se devotam à tua vontade. A lembrança de ti é um remédio que alivia o coração de quem se aproximou da tua corte. tua proximidade é a verdadeira vida para aqueles que te amam. Tua presença é o ardente desejo dos que aspiram a contemplar o teu semblante. O seu afastamento de ti é um suplício para todos os que admitiram tua unidade e a separação de ti é morte para aqueles que reconhecem tua verdade. Imploro-te pelos suspiros daqueles cujas almas que por ti anseiam em seu afastamento da tua corte e pelos gemidos dos que te amam enquanto lamentam sua separação. Imploro-te que me nutras com o vinho do teu conhecimento sua prosperidade e as águas vivas da tua aprovação e do teu amor. Eis aqui o teu servo ó meu senhor esquecido de tudo menos de ti deleitando-se com o teu amor e lastimando o que te sucedeu nas mãos dos malfeitores dentre tuas criaturas. Ordena-lhe o que ordenaste para aqueles que tuas servas que rodeiam o trono da tua majestade e ao anoitecer e ao amanhecer contemplam tua beleza. ó Deus meu Deus tu me vês tu me conheces és meu amparo e refúgio a ninguém tenho buscado nem desejo buscar salva-te caminho algum tenho trilhado nem desejo trilhar a não ser o caminho do teu amor. na noite tenebrosa do desespero meus olhos envolvem-se cheios de esperança e expectativa para o amanhecer de teu infinito favor e na hora do alvorecer minha alma esmorecida e refrescada e fortalecida com a lembrança de tua beleza e tua perfeição. Quem for ajudado pela graça da tua misericórdia embora seja ele apenas uma gota tornar-se-á um ilimitado oceano e o mais simples átomo que for amparado pela emanação de tua benevolência cintilará como uma estrela radiante. Abriga sob tua proteção ó tu espírito de pureza tu que és o mais generoso provedor este teu alvaçado e servo extasiado. Ajuda-me neste mundo da existência a permanecer constante e firme em teu amor e permita que esta ave de asas partidas atinja um refúgio e abrigo em teu ninho divino que jaz na árvore celestial. Ó Deus, meu Deus guarda-me contra os males do egoísmo e da paixão. protege-me com os olhos vigilantes da tua benevolência contra todo rancor ódio e inveja. Abriga-me na fortaleza inexpugnável de teu cuidado imunes às setas da dúvida torna-os manifestantes de teus gloriosos sinais. ilumina minha face com os raios refugentes emanados da aurora da tua divina unidade. Alegra o meu coração com os versículos revelados de teu santo reino. Fortalece-me com teu poder que a tudo estremece vindo da região da tua glória. És o todo generoso, o protetor, o onipotente, o misericordioso. Atende as minhas súplicas neste momento e faça respirar novamente o ar da paz, da tranquilidade e da abundância. Como sua criatura rica, próspera e abundante. Está feito para sempre. Amém. 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 Amém.